Música Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha, já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas Pra trazer muita informação pra você, é claro, te deixar muito bem informado antes de sair de casa pra trabalhar Antes de levar as crianças pra escola E olha, eu já começo aí a quinta-feira trazendo os destaques Tudo que foi destaque na madrugada, nas primeiras horas da manhã de hoje, vamos ver? Susto na zona oeste, quatro pessoas ficam feridas depois de explosão dentro de uma balsa no São Raimundo As vítimas sofreram várias queimaduras pelo corpo Multas de trânsito podem ter até 40% de desconto em Manaus Caso Flávio Rodrigues, na Câmara Municipal, representantes da Prefeitura vão a plenário E falam sobre sindicâncias abertas pra investigar o uso de carro alugado pela Casa Militar Conduzido por um servidor do município que estava na cena do crime Segundo o secretário de articulação política, Luiz Alberto Carijó As respostas das sindicâncias devem ser divulgadas em um prazo de 30 dias Podendo ser prorrogado Depois de muita polêmica, eleições para conselheiros tutelares são mantidas A decisão foi confirmada pela Prefeitura de Manaus E em Brasília, o desmatamento na Amazônia é tema de audiência pública marcada por vários protestos Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que o desmatamento na Amazônia brasileira vem avançando Praticamente dobrou de janeiro a agosto deste ano Eu começo essa edição falando de um susto lá na Zona Oeste de Manaus Quatro pessoas ficaram feridas em uma explosão que ocorreu dentro de uma balsa no bairro São Raimundo As vítimas sofreram várias queimaduras pelo corpo Dona Zeneide ainda lembra aterrorizada a explosão da balsa no porto de São Raimundo, região oeste de Manaus Aqui foi um barulho muito feio mesmo, foi uma bomba, meu Deus do céu, uma bomba Para mim primeiro, eu pensei que era um trovão, não pode ser, estava tão limpo Aí quando eu subi para ver, o tempo estava feio, aí eu fui por aqui, olhei ali, os pessoal correndo ali do motor, tudo correndo para lá, para aquela beirada ali A embarcação que ainda está sendo confeccionada é de propriedade da navegação Gênesis O acidente aconteceu por volta das quatro horas da tarde desta quarta-feira Aqui nesta embarcação que está tracada na orla de Manaus Um grupo de trabalhadores abastecia a embarcação e um outro grupo soldava A junção desses dois fatores foi o que causou a explosão, que deixou quatro trabalhadores feridos Eles foram identificados como Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos Lisandro Roberto Nascimento, de 36, Josué Saldanha, de 30 e Márcio Samu, também de 30 Este vídeo mostra o momento do socorro Segundo os paramédicos, eles estavam conscientes, mas apresentavam queimaduras de segundo e terceiro grau pelo corpo Os trabalhadores deram entrada no SPA do São Raimundo Mas tiveram de ser transferidos ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto Que tem um centro de tratamento de queimados As vítimas seguem internadas na unidade e não correm risco de morrer A causa do acidente será apurada pelas autoridades Que bom que não houve mortes, né? Agora eu trago uma boa notícia para quem tem multas de trânsito a pagar O Detran firmou uma parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados Para dar desconto de até 40% no pagamento de multas aplicadas pelo órgão estadual Também multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DENIT Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é Gabriela Moreno Vamos ver A parceria contempla infrações cometidas desde o dia 1º de junho deste ano O Detran Amazonas e o Departamento Federal de Processamento de Dados Vão garantir descontos de até 40% em pagamentos de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal E pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT O desconto ocorrerá por meio do aplicativo do sistema de notificação eletrônica Que está disponível para Android e iOS Para se cadastrar e ter mais informações é só acessar o site portalserviços.denatran.serpro.gov.br Volto com você ao estúdio Obrigada Gabi pela boa notícia A produção de bicicletas está em alta no Polo Industrial de Manaus Dados da Abraciclo mostram que as indústrias instaladas aqui no PIN Produziram cerca de 93 mil motocicletas em setembro O volume é 15% superior a setembro do ano passado Pelas projeções atuais da Abraciclo As fabricantes de motocicletas deverão produzir 1 milhão e 100 mil unidades este ano O que representa uma alta de 6% em relação a 2018 Isso representa além de lucro, é claro, geração de emprego aqui na nossa cidade Coisa boa, né? O Amazonas precisa qualificar aproximadamente 142 mil trabalhadores em ocupações industriais Nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento Entre os anos de 2019 e esse ano até 2023 Esses dados são do mapa do trabalho industrial elaborado pelo Senai E olha, a maioria dessas qualificações vem para trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho A maior demanda será para os segmentos de metal mecânica Equipamentos de transporte e veículos, eletroeletrônica, energia e telecomunicações O Senai, ele pretende atuar nas modalidades de ensino que ele já oferta hoje para o mercado Olhando para o foco das necessidades da indústria Ou seja, a gente vai fazer algumas adaptações para atender essas necessidades específicas que vão acontecer E outras que a gente já vem oferecendo normalmente que a gente vai continuar atendendo Para poder fazer com que a indústria tenha a mão de obra qualificada Para poder desenvolver os seus trabalhos e garantir a competitividade dessas indústrias O foco maior são as pessoas que atuam no setor Segundo a demanda prevista pelo estudo, 77% do aperfeiçoamento é oferecido para trabalhadores que já estão empregados E 23% são para aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho Esta especialista em IRH explica As duas situações Na primeira situação, que é aquela pessoa que ainda não entrou ainda no mercado de trabalho Ela está precisando ingressar Se ela ainda não tem experiência, o mínimo que ela pode oferecer para o mercado é o conhecimento E o conhecimento vai vir através dos cursos técnicos, graduação, enfim Dependendo do que ela escolher para a carreira dela, qual área e algumas habilidades Agora falando dos profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho Isso demonstra para o mercado, numa entrevista, num processo seletivo, o aperfeiçoamento deles O Senai estará com inscrições abertas para os cursos no mês de fevereiro do ano que vem Informações podem ser consultadas pelo site fiean.org.br Ou na página do Senai Amazonas no Facebook E a gente continua trazendo boa notícia para a nossa economia Nos dez primeiros meses do ano, houve a abertura de 10 mil novas vagas de emprego Aqui no estado do Amazonas E a tendência é aumentar ainda mais os postos de trabalho Com a aproximação das festas de fim de ano, que é quando surgem aí as contratações temporárias Fabiana hoje sorri Mas há algum tempo essa felicidade toda não existia Isso porque ela estava desempregada Ela conta que perdeu o último emprego em um dos momentos mais difíceis Quando seu filho tinha apenas quatro meses de vida E ela estava prestes a concluir a faculdade de recursos humanos É assustador, né? Você espera, você se planeja, você espera concluir algumas coisas E acaba que isso te empata, te atrapalha, te deixa para baixo, te assusta até Hoje, trabalhando em uma clínica de imagem Fabiana é uma das pessoas que se beneficiou com as novas ofertas de trabalho Que já são bem maiores nos dez primeiros meses deste ano do que em todo o ano de 2018 No estado do Amazonas, num comparativo com o ano passado Nesses primeiros oito meses do ano, nós já recuperamos mais de dez mil novos Veja bem, e quando eu falo dez mil, mil e novecentos empregos Eu estou falando dos empregos formais, com carteira de trabalho assinada Ainda segundo o superintendente, alguns segmentos estão crescendo mais do que outros E com isso, oferecendo mais vagas de empregos O setor da construção civil vem tendo uma retomada relevante A indústria vem também retomando o caminho do emprego A área de serviço se mantém estabilizada, sempre gerando muito emprego Aqui estou falando especificamente do estado do Amazonas E percebemos também uma melhora significativa na área da agropecuária, da agricultura A tendência é que o número de empregos continue crescendo ainda mais Com a chegada do Natal e Réveillon É época em que aumenta a movimentação no comércio, surgindo as vagas temporárias E você, ainda lembra da Fabiana? Pois é, ela além de estar curtindo o novo trabalho, também já faz planos Então eu vou retornar para a faculdade agora no próximo semestre, em janeiro Como eu comecei a trabalhar agora, já não dava mais para voltar Então em janeiro eu estou de volta Então agora é hora de pegar a carteira de trabalho, atualizar o currículo e ficar atento às oportunidades Fique atento às oportunidades Eu chamo a atenção agora dos trabalhadores que tem reivindicações de direitos trabalhistas Lá nos municípios do Careiro, Boca do Acre, Urucará e também em São Sebastião do Atumã É que nesse mês de outubro, essas cidades vão receber atendimento da Justiça do Trabalho itinerante A Débora Martins é quem conta para a gente como isso vai funcionar É isso mesmo, Mari Para receber o atendimento da Justiça do Trabalho, não precisa estar acompanhado de um advogado Basta apenas comparecer nas tomadas reclamatórias com os documentos de identificação Identidade, carteira de trabalho, CPF Lembrando que é preciso levar a cópia do documento e também o documento original E é preciso também apresentar dados sobre o reclamado Como o nome e o endereço da empresa e também o documento referente ao que está sendo reivindicado Nos municípios de Urucará e São Sebastião de Uatumã O atendimento vai ser realizado do dia 15 a 18 de outubro Já no município de Boca do Acre, o atendimento da Justiça do Trabalho Será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro Está aí uma oportunidade bem interessante, vale a pena aproveitar Eu volto com vocês no estúdio E como vale a pena, né Débora, o atendimento a esses trabalhadores nos municípios Você não pode perder, você que é morador do município e que tem reclamações Aí você pode acessar a Justiça Itinerante Que vai estar aí em Boca do Acre, Urucará e São Sebastião do Uatumã Vamos falar de acessibilidade? Mais de 100 pessoas com deficiência receberam carteira do passe legal neste mês de outubro Essa carteira, ela dá acesso gratuito ao transporte intermunicipal Aqui no estado do Amazonas, mais de 800 pessoas já tem esse benefício Carlos perdeu o movimento da mão há quase dois anos Ele foi um dos beneficiados com o passe legal Que dá direito à gratuidade no serviço de transporte intermunicipal rodoviário Melhorias, né, pra gente, né A gente que está viajando de vez em quando, você tem que estar se deslocando A Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiências, a CEPED É responsável pela triagem das pessoas com deficiência, as PCDs Já que Silene se emociona com benefício para o filho com deficiência intelectual E para ela como acompanhante Porque eu não trabalho, eu vivo do benefício dele e é muito útil A CEPED espera a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa Para estender o benefício ao transporte fluvial Agora ele já está na Assembleia Legislativa Para apreciação dos deputados E eu acredito que vai dar tudo certo Porque ele foi muito bem trabalhado Todas as solicitações são enviadas para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos no Estado do Amazonas, a Arsan, que emite as carteirinhas Na rodoviária, a Arsan é responsável pela fiscalização do embarque Das pessoas com deficiência Eles querem acompanhar para saber se realmente está sendo garantido esse direito ao transporte Agora, além desse serviço, tem um outro muito importante para os PCDs O nosso canal é da ouvidoria fixo lá na rodoviária É o canal de fácil acesso onde todo usuário, beneficiário ou não, até o acompanhante dele pode chegar e fazer qualquer tipo de denúncia Para quem deseja ter acesso ao benefício É preciso ir direto ao CPED Na rua Salvador, no bairro Adrianópolis Zona Centro-Sul de Manaus Das 8 da manhã às 5 da tarde Com RG, CPF, comprovante de residência e de renda Também o cartão do SUS Foto 3x4 E o laudo médico atualizado pelo SUS Fim de semana chegando e eu trago coisa boa para você Olha aqui que eu tenho, gente Dois ingressos para o Samba Manaus Uma das festas mais disputadas aqui na cidade Fica lotada sempre, né? É sábado, no Sambódromo E eu vou sortear esses ingressos para os meus telespectadores Que me mandarem um videozinho, assim em formato horizontal Dizendo para mim, três atrações que vão estar no Samba Manaus No sábado, lá no Sambódromo Sambódromo, começa a mandar teu vídeo Que a produção já vai receber Bota o WhatsApp aí na tela, produção pessoal Mandar o vídeo para a gente Bota o nosso número aí Aí você grava, dizendo quais são pelo menos três atrações Que vão estar no Sambódromo, no Samba Manaus No sábado, tá? E o número na sua tela é o 99327-6649 99327-6649 Manda o vídeo para mim, dizendo três atrações Do Samba Manaus que eu vou sortear um par de ingressos Para você E olha, o WhatsApp continua aí na tela Porque dia 24 de outubro Agora é aniversário de Manaus Manaus completa 350 anos de vida E você aí de casa, hein? Qual é a Manaus que você quer para o futuro? Vamos ver? Manaus, meu futuro é uma cidade mais tranquila Com mais policiamento, mais asfalto E mais tranquila como a praça aqui do lago Você aí de casa pode mandar seu vídeo para a gente Sempre em formato horizontal Daqui a pouquinho no próximo bloco Eu vou gravar um vídeo aqui ao vivo Para você ver como é que faz Nesse WhatsApp também O 99327-6649 Que também é o mesmo número Que você vai me mandar a sua foto Para eu te conhecer Para você saber quem é que está do outro lado da telinha Tomando esse café gostoso comigo Na quinta-feira Fala teu nome Fala teu bairro Fala de que município Você está ligadinho Nos 6 Horas Notícias Que a gente vai mostrar Aqui para você Tá bom? Já a partir do próximo bloco E você vai ver a seguir A gente volta a falar Sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues A prefeitura vai abrir sindicâncias Para investigar o uso do carro Alugado pela Casa Militar Que estava sendo conduzido Por um servidor do município Esse servidor também estava Na cena do crime Agora eu vou com imagens ao vivo Da Avenida André Araújo Para você saber aí O trânsito ainda tranquilo Mas daqui a pouco já começa a ficar pesado São 6 horas e 16 minutos Você vê imagens ao vivo Da André Araújo Não sai daí Que a gente volta já já